E olha, bora voltar a falar sobre o trânsito, né pessoal? O trânsito no bairro Amambaí, lembrando oito acidentes em dois meses na rua Joaquim Nabuco com a Barão do Rio Branco. Pessoal, atenção pessoal do bairro Amambaí, hein? Luan Martins, o público quer falar, a audiência do Rodrigão quer falar a partir de agora com você, hein Luan? Volto contigo. É isso, viu Rodrigo? A gente fala ao vivo aqui do cruzamento da rua Joaquim Nabuco com a Barão do Rio Branco na região do bairro Amambaí. Rodrigão, olha só, tá vendo aquele tapume ali amassado? São vários acidentes que já aconteceram aqui nesse cruzamento. Segundo os comerciantes, os carros vêm em alta velocidade, perdem o controle e acabam batendo naquele tapume que já tá bem amassado por aqui. A gente já tá aqui há cerca de uma hora e os motoristas têm o pé pesado aqui, viu Rodrigão? Não vou mentir pra você não. Então, alta velocidade aqui, os motoristas passando e claro, os comerciantes e os moradores que transitam aqui, eles querem um redutor de velocidade aqui no local. Eu vou conversar com a Nívia, Rodrigão. A Nívia, olha só, neste final de semana, a loja dela que teve o carro invadido por esse motorista embriagado que acabou perdendo o controle do veículo entrando no carro dela. Nívia, eu queria entender primeiramente, queria que você explicasse pra toda a programação qual que é o prejuízo que você teve até o momento, já que você já fez esse cálculo. Boa tarde. Olá, boa tarde. Então, nós fizemos o cálculo do prejuízo total que danificou bastante a frente da loja, né? O nosso padrão de energia foi arrancado da base, a fiação toda quebrada. Então, nós fizemos um cálculo em torno, assim, por média, de uns 6 a 7 mil reais. Você estava me falando que há 17 anos você tem comércio aqui no local e há 17 anos vendo o acidente. Sim, há 17 anos vendo vários acidentes, vários casos gravíssimos, né? Então, assim, inesperado, um de manhã, uma tarde, uma noite, às vezes dois no horário de almoço, no horário de pico, né? Que fala. Então, é bastante, assim, a gente pede bastante ajuda da população para a gente divulgar isso para que chegue para a Getran, para os órgãos responsáveis para evitar um caso pior aqui na nossa rua, no nosso bairro, entre os comércios, né? Obrigado, viu, Nívia. Rodrigão, a gente vai conversar também com a Rosane. Olha, ela já mora aqui há muito tempo no bairro Amambaí, inclusive ela é atual presidente do bairro e ela me disse que há 15 anos eles pedem um redutor de velocidade aqui na Joaquim Nabuco. Ô, Rosane, queria que você falasse. Vocês já mandaram vários ofícios para a Getran e até agora nada. Isso. Na verdade, o Rodrigão me conhece, ele sabe da nossa luta aqui, que é muito antiga, né? A gente já fez vários pedidos, né? Para que colocasse uma sinalização, eles falaram que não era possível porque tinha já um semáforo aqui a menos de duas quadras perto. Então, a gente pediu, conquistou essa sinalização que vocês estão vendo aqui, mas que não resolve absolutamente nada. os acidentes são um atrás do outro, né? Geralmente, acidentes graves com prejuízos materiais muito sérios, né? A gente já teve um carro que caiu quase dentro da lotérica, né? Então, a gente está pedindo encarecidamente para que a gente conquiste um redutor de velocidade aqui antes que aconteça uma morte, né? Estavam me dizendo que, além desse problema, agora tem também na Vasconcelos Fernandes com a Barão do Rio Branco, aquele tapume lá na esquina que está atrapalhando a visão dos motoristas. Rodrigão, o Elias Aiban vai mostrar para vocês o que está acontecendo. Ali é a rua Vasconcelos Fernandes, é o cruzamento com a Barão do Rio Branco, os motoristas estão reclamando que aquele tapume está atrapalhando a visão dos motoristas que vêm pela Vasconcelos Fernandes, é isso? Exatamente, se você notar, o tapume está no meio da rua, né? Está tomando a rua, né? Está tomando um espaço da rua, então a gente precisa que aquele tapume seja retirado dali, colocado lá junto com a calçada, né? Porque ele tampa realmente a visibilidade dos motoristas. Assim como essas árvores, que a gente também já pediu muito aqui a questão da poda dessas árvores, né? Porque ela tampa o pare também das pessoas que vêm da rua Barão do Rio Branco, vai descer a Barão do Rio Branco, você vê que está totalmente tampado ali o pare. Para a gente finalizar, vocês querem que a Getran venha aqui olhar essa questão, principalmente desse redutor de velocidade aqui na Joaquina. Exatamente, a gente precisa muito que a Getran compareça aqui e faça, veja com os olhos dela, a necessidade o mais rápido possível de um redutor de velocidade. Mesmo porque são vários ofícios, vários anos que a gente vem repetidamente pedindo esse redutor de velocidade. Obrigado pela sua entrevista, pelas suas informações. Então é esse o cenário aqui, viu, Rodrigão? A gente vê agora, por volta das 5h30 da tarde, já um pouco mais das 5h30 da tarde, movimento intenso, como novamente diminuiu aqui o fluxo de caos, porque o semáforo está vermelho ali na Afonso Pena, mas o que acontece? Os motoristas, eles saem da Afonso Pena, entram aqui na Joaquim Nabuco, Rodrigão, e eles vêm em alta velocidade, pé bastante pesado, o que acaba aí prejudicando os comerciantes e os moradores que passam por essa rua e como as próprias comerciantes e moradoras disseram, é acidente atrás de acidente, viu, Rodrigo? Volto com você. Luan, sabe o que me chama a atenção, né? Durante a sua fala com a presidente do bairro, da região, duas viaturas da Agetran passaram aí pelo local, mas só passaram, né? Não ficaram aí pelo local. Paulo da Silva, né? É o diretor-presidente da Agetran. Seu Paulo da Silva, que era da Fusati, se eu não me engano, Seu Paulo, já te entrevistei, né? No meu programa de rádio, na TV. Seu Paulo, dá uma atenção ali para o pessoal da Agetran, com a Agetran para o pessoal do bairro Abambaí. Não dá, né, Seu Paulo? Não dá, né? Oito acidentes em dois meses é muita coisa, hein, Seu Paulo? Então, ó, vamos dar um fluxo ali, né? Uma atenção para esses comerciantes, para quem passa, a área está sendo revitalizada, a prefeita reeleita, ela bateu muito nessa tecla, que é o desenvolvimento econômico, né? Que é a volta da revitalização do centro, mas não dá para a gente ter alguns gargalos como esse. Volta a passar. Vocês viram agora, né? Imagina ao vivo do Raiban, quando se abre o sinal, né? Da Afonso Pena, para ir em direção ali, pessoal. Eu acho que qual que é a que sobe? Qual que sobe? Para você ver que está lá, lá na esquina. Volta para a minha imagem, se o Raiban puder voltar. É a Dom Aquino? É a Dom Aquino que está subindo? Lá na esquina, na esquina, onde está indo essa van rosa, tem uma viatura da Agetran lá na frente, uma viatura da Agetran parada. Olha lá, Agetran. A Agetran apareceu. Olha a Agetran ao vivo. Olha a Agetran ao vivo. Luan, pede para o Luan ir até lá depois. Vamos ver o que está acontecendo, né? Se aconteceu algum acidente ou a viatura da Agetran está parada. Viu, Luan? Ô, Rodrigo, Rodrigo, são duas viaturas da Guarda Civil Metropolitana. Eles estão fazendo a abordagem naquela esquina da Dom Aquino. Ah, então é policiamento preventivo, é a Guarda, é a Guarda. É a Guarda ali, a gente está falando da antiga rodoviária, né? É uma área de alto risco, a gente está acompanhando ali algumas pessoas também transitando, mas eu quero a Agetran. Parabéns para a Guarda. Parabéns para a Guarda. A Guarda está ali na esquina da Dom Aquino. Eu quero a Agetran e saber sobre o Poço no meio da Agetran. Daqui a pouquinho eu trago mais detalhes aqui no Cidade Alerta. Obrigado, viu, Luan? É a Guarda Municipal na esquina com a Dom Aquino, tá bom?